Desimbestou-se de vez, malvadão atropela e avança na liberta. Rapaz, o que foi aquilo? O Tolima ficou tão tonto que tava cambaleando. Foi gol demais, João. O Urubu fez mais gol que a Volkswagen. Primeiro jogo foi Maguinho, 1x0, mas teve golaço de Andréas. Mas no segundo jogo não economizaram não. E quem abriu o carnaval foi Pedro Queixada. Foi o primeiro de um bocado que esse frechado vai fazer. Até passe de calcanhar o homem deu. E Gabi Polquer quase perde, mas fez 2x0. Tem que ter o dele, senão ele morre. E lá vem mais um, porque é um atrás do outro. Davi Luiz ajeita de moleira e o Queixudinho faz mais um. O homem tá com faro de gol apurado que só a gota serena dos cachorros doidos. Mas não é só ele que tá com faro de gol na inventa não, João. Gabi Polquer também tava danado. E dá uma chapada nela pra fazer o quarto. Ele quer pegar o Queixudo na artilharia. Precisa mostrar o gol do Tolima? Mostra aí, homem, o gol dos bichinhos. Viajaram até aqui pra fazer um gol no Maracanã. Mas peraí pra não perder as contas, porque o homem dos queixos grandes fez mais um. 5x1 Flamengo. Esse ele nem fez de queixo, fez de testa mesmo. O homem tá imoral. Imparável, incansável. Obrigado, meu Deus. Vamos ver de novo em câmera lenta, porque esse foi o gol 1xbet. O melhor e maior site de apostas do mundo. Tem as melhores cotações e paga ligeiro demais. Fazendo cadastro agora e colocando nosso código, você ganha o primeiro depósito dobrado. Venha-se embora pra um xbet, homem. Link na descrição. E vamos embora trabalhar, porque tem mais gol, João. Um tal de Matheus França. Menino da base. Eita, vai pra casa feliz da vida dizer pra mãe. E pra fechar a cipuada... Passando manteiga pra aliviar a dor. Ele de novo. Pedro Queixada. Depois de uma jogadaça de gabipoker. É, Tolima, velho. Vai voltar pra casa feito um cão arrependido. Como diz os alemão. 7x1 não é pra qualquer um, não. Hã? Hã? Deixe o like nesse vídeo e não deixe de ver esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 15ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. Tchau.